oi pessoal chegou a hora de eu tirar aqui a minha costela minga aqui é como que eu falei para vocês que isso aqui serve para vocês também fazer uma assada aí na casa de vocês aí para vocês poder vender para fazer uma rendinha né é ficou duas horas na parte do osso para baixo depois mais duas horas na parte do da parte do matrame lá da outra parte lá vou mostrar para vocês ali é só que a pegada vai ser vai ser diferente agora que eu vou fazer tá bom esse aqui eu gosto né porque na verdade já ficou top já viu pessoal já ficou top que deixa eu pegar com cuidado para não para não derrubar ó aqui como ela ficou já deu olha aqui já dá para você já comer já entendeu já dá para você ir casqueirando já dá para você ir cortando né ó ó como que ficou mas qual que vai ser a pegada agora é eu vou deixar mais uma horinha entre